Quer aprender a técnica de atuação do jato de plasma e ter resultados aí do seu primeiro atendimento em até 7 dias? Eu tenho esse curso aqui, é o jato de plasma express. E você vai ter uma técnica exclusiva, onde eu ensino você bem passo a passo, para que você possa fazer o seu primeiro atendimento em 7 dias. A técnica vai te ensinar aí, os protocolos exclusivos criados por mim. Você vai aprender aí a trabalhar com os três principais tratamentos mais procurados da área da estética, que é o rejuvenescimento facial, a bleparoplastia não cirúrgica, que é o tratamento de retração aqui de flacidez de pálpebra e também a cauterização de verrugas. Nesse curso você vai aprender de forma exclusiva a atuar em alta performance, utilizando uma caneta, um aparelho e fazendo todos esses tratamentos incríveis em até 7 dias. Você vai ter aí todo o conteúdo oferecido de forma online, 100% online. Você vai aprender todo o passo a passo de cada um desses tratamentos. E nós temos aí toda a parte teórica também e apostilas para você baixar e acompanhar todo o seu desenvolvimento. Então se você quer ganhar dinheiro, ter a sua agenda lotada e começar os seus atendimentos em até 7 dias com uma técnica exclusiva, usando um aparelho e tendo muitas possibilidades de atendimentos aí na sua atuação profissional, clica aqui e faz sua inscrição.